Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho mais sério, que eu vou falar para vocês sobre a diferença de limpar, desinfetar e esterilizar seu material de fazer as unhas. Alicaxe, tesourinha, espátulas de ferro, essas coisinhas assim. Como vocês sabem, é super importante você ter o seu próprio material, mesmo se você fizer só em casa, você não misturar com o da sua mãe, com o da sua irmã, de uma amiga, de uma prima, você ter o seu, porque é super contagioso se você acabar pegando alguma infecçãozinha, algum, o que eu posso dizer, uma micose, que é o menor dos problemas, como pode pegar uma hepatite B, uma hepatite C, AIDS, que são transmitidas também por alicates de unhas e afins, né? Então é super importante você ter o seu próprio instrumento e não compartilhar com outras pessoas. Aquela limpeza básica que a gente faz com sabão, detergente e água, desinfeta 95% das bactérias, então a gente não está livre completamente. Então na verdade ele só limpa e não desinfeta. Já desinfetar mesmo, a gente faz com álcool 70%, que livra a gente 98% das bactérias, não é aquela coisa 100%. Por isso que eu falo, é bom você ter o seu próprio, porque se alguém tiver com algum probleminha, aqueles 2% vão fazer diferença e vai acabar cagando alguma coisa na sua unha ou até na sua saúde. Cagando que coisa feia, né, que eu falei. Mas é basicamente isso, gente. E 100%, a única coisa que esteriliza 100%, que você pode ter certeza que você não vai pegar nada, é a autoclave. E você não vai ter em casa, só se você quiser investir coisa de 1.500, 2.000 reais por uma autoclave. Ela geralmente se encontra em salões de beleza. Eu acho que a maioria deve ter, mas infelizmente a minoria ainda não tem autoclave, porque é um investimento muito grande. Então por isso que eu sugiro. Vai na manicure, leva o seu alicate, seu cortador de unha, sua tesourinha, suas coisas de higiene pessoais, porque você vai ter certeza que você vai estar bem protegida. Porque, gente, essa hoje não é brincadeira. Um erro muito grande, que todo mundo acha que, nossa, beleza, ferveu lá na água, tal, já tô livre. Não. Tanto forninho, que não chega numa temperatura suficiente, a gente também nem sabe mais ou menos a temperatura, dependendo se estiver apresentando algum problema e tal, ou a água fervida, também é 98% de desinfetação, sabe? Então aqueles 2% pode te tirar um problema. Então se sua manicure vem na sua casa, ou você vai na casa dela e ela ferve a água, também não é pra se confiar. Leve o seu próprio aparelho, o seu próprio equipamento, pra não pegar uma micose ou outras doenças mais graves. Aqui em casa, eu geralmente deixo as minhas coisas separadas da do meu marido, que ele geralmente só usa lixa e um cortador de unha dele mesmo, e as minhas ficam separadas. A gente nem guarda junto pra não correr o risco de um pegar alguma coisa do outro, por exemplo, micose, ele tem algum probleminha na unha do pé, que já fez vários exames e não sai definido exatamente o que é. Então eu fico com as minhas coisas e ele fica com a dele, que a gente não contamina um ao outro com esses probleminhas. Já assim, a limpeza, a higienização, a gente pega uma escovinha de dente, sabão, detergente, e lava, estregando, que aí ela tira qualquer pelinha, qualquer coisinhas que já tenha no equipamento. E depois a gente passa um álcool 70% e já é o suficiente pra limpar e desinfetar o que eu uso e o que ele usa separadamente. A gente não divide nada. Então fica essa minha dica pra vocês. Se vocês não têm uma manicure e ela não tem uma autoclave, leve o seu equipamento. Se você faz em casa, sua irmã também, a sua mãe, não divida o que é cada uma, vale um pouco o investimento, sabe? De você ter o seu, que é saúde. E a gente não pode brincar com isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês levam na manicure os seus equipamentos, se vocês levam o próprio esmalte também, que eu quero saber se vocês querem algum vídeo específico de dica que a gente pode fazer pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um curtir e se inscreve no canal se você é novo pra aqui. Beijos e até a próxima!